Uno Minimalista, vamos conhecer um pouquinho aqui, gente, eu comprei ele barato E cara, eu gosto muito do jogo Uno, vamos ver agora como é este Olha, todo black, todo diferentão assim, eu sempre joguei aquele colorido Vamos ver como são as cartas e se tem as cartas, está faltando alguma, vou sentir falta de alguma Então vamos ver agora Gente, olha só, estava exposto assim na vitrine Ai, olha, eu estava pesquisando há muito tempo o preço, estava esperando cair o valor, tá? Deixa eu mostrar a caixinha primeiro, vamos ver em volta, né gente, eu estou empolgado aqui porque Aí vamos lá, ó, aqui é a frente, preto, uno, temos aqui as quatro cores representantes Verde, azul, vermelho e amarelo A Mattel, a arte aqui, o Alisson Oliveira, né, que fez a arte aí, bem bacana É, temos aqui alguma muscritinha aqui em espanhol, joelho e de cartas E aqui, jogo de cartas Aqui atrás está falando que vem 112 cartas e o manual de instrução Gente, para quem gosta de Uno, quem gosta de Uno, levanta a mão aí Eu Olha isso Vamos lá Ai, ó Ai, estou achando engraçado Ó, aqui veio o manual, que chique, olha esse manual, que chique, gente Olha isso Vê assim, explicando várias coisinhas básicas, tá? A função das cartas, tem aqui em português, inglês e espanhol, então assim Universal, né? Aí temos as pontuações, tudo aqui embaixo, gente Então assim, a gente já sabe, aí eu gravei um vídeo como jogar Uno, vou deixar para vocês aí No final desse vídeo, eu vou no card aqui em cima Para quem não entendeu, mas está escrito aqui basicamente o que foi explicado lá, né? Função das cartas, enfim Vamos ver as cartas Olha, gente Olha isso, é muito minimalista Olha, gente, que diferente Olha essa carta aqui Olha essa Para quem lembra das cartas coloridas O próximo vídeo que eu vou gravar Vou até colocar de referência aqui no final desse Se eu já tiver gravado É comparando este Uno minimalista com o normal Gente, tem muita diferença E eu vou falar com vocês Eu já joguei com esse Uno aqui E o... Minha cabeça demorou um pouco a assimilar Eu não sei vocês que já conhecem Talvez alguém que já tem esse Uno aqui Esteja assistindo esse vídeo Não sei para vocês Vocês também travaram um pouco a cabeça? Porque eu acostumei com a outra Não sei Eu travei assim E olha aqui As cartas Vou mostrar aqui a verde A vermelha Está de começo para baixo aqui A amarela Muito minimalista E as costas é desse jeito aqui Assim, tá? Vamos lá O que eu senti falta aqui deste baralho? Gente, que não tem, né? Vendo aqui Não temos o troca de mãos Que eu acostumei com o outro Uno normal Porque tinha uma carta de troca de mãos Que era assim, babadeira Não tem, tá? E de mais Eu acho que só que eu senti falta Assim, foi Olha isso Mesmo Beleza? Mas olha isso Eu vou passar um videozinho para vocês aqui Mostrando as cartas Abertas Gente Realmente é muito bonito Agora aqui Vou mostrar todas as cartas Olha só Mais dois De todas as cores Vou inverter O mais quatro O bloqueio Aqui temos Coringa Os números de um a nove E é isso aí Se inscrevam no canal Porque deu trabalho Para organizar isso aqui Na ordem certa Tá, gente? Tá, bonitos Ó A baguncinha, tá? Mas ficou bem bacaninha Olha Tá bem bonito aí Essa versão minimalista O próximo video vai ser Comparando este com este Vocês vão ter uma noção de cartas Ó Por aqui você já percebe Essa carta aqui, ó Não é assim? Tá? Tá Essa carta ali Só para vocês terem uma noção Uma prévia do próximo video Que vai ser a comparação De um para o outro Olha que diferença Olha que diferença, gente Ai Então se vê no próximo video Tchau 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 Tchau